ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Jovem que concorreu ao Miss Amazonas e foi esfaqueada em bloco de carnaval, corre risco de morte. Na Zona Norte, adolescente de 15 anos é apreendido, suspeito de estuprar menina de 11. Na Zona Leste, mulher é suspeita de matar o próprio marido e ela não aceitava o fim do relacionamento. Nova dispensa de licitação é usada pela Seduc para contratar empresa de transporte escolar. Deputados aprovam CPI que investiga suposto cartel de combustíveis no Amazonas. E em Parintins, ações de orientação contra a gripe H1N1 são intensificadas depois da morte de uma grávida. O Jornal em Tempo desta terça-feira está no ar. Olá, boa noite. Uma nova dispensa de licitação foi usada pela Seduc para contratar empresa prestadora de serviço de transporte escolar. Modelo semelhante de contratação foi suspenso pelo TCE e esse caso repercutiu na Assembleia Legislativa. O deputado Sinésio Campos disse que é contra a dispensa de licitação. Eu sou a favor da legalidade. Eu sou a favor da legalidade. O que é legal tem que ser cumprido. O contrato é de 47 milhões de reais para uma empresa de transporte. A portaria com a dispensa de licitação é do dia 18 de fevereiro, conforme publicado no Diário Oficial do Estado. A Seduc alega a situação de emergência para justificar a contratação. O deputado Álvaro Campelo, que faz parte do Bloco Independentes, também é contra a dispensa e disse que o caso não se trata de emergência. Eu vejo com extrema preocupação essas dispensas de licitação. É sempre um dano, pelo menos até que se prove o contrário, ao contribuinte. Nós temos outros meios para que isso seja realizado. E o setor da educação não está numa situação tão delicada quanto o setor de saúde. O líder do governo na Assembleia, deputado Bessa, disse que a dispensa de licitação foi necessária, dado o caráter emergencial. Mas a Secretaria Estadual de Educação vai ter agora um prazo de pelo menos seis meses para abrir um processo licitatório para beneficiar as crianças que precisam do transporte escolar. A Secretaria de Educação manda as providências quanto a isso, mas, felizmente, ela teve que colocar dentro da regra, fazer um contrato emergencial para poder atender mais de 26 mil alunos que iam ficar desamparados. E os alunos não podem ficar desamparados. Na semana passada, o Tribunal de Contas do Estado mandou suspender dois contratos feitos também com dispensa de licitação para o fornecimento de merenda escolar no valor de 32 milhões. O pedido de suspensão partiu do Procurador de Contas, Carlos Alberto Almeida, pai do vice-governador Carlos Alberto Almeida Filho. A Secretaria de Estado da Educação informou que a contratação é emergencial e se dá devido à ausência de contratos para a prestação dos serviços. Ainda segundo a Seduq, se isso não fosse feito, o início das aulas de 26 mil alunos do interior ficaria comprometido. Documentos entregues pelo Procon Manaus, a Assembleia Legislativa do Amazonas apontam a existência de um cartel na revenda de combustíveis no Estado. A criação da CPI, que vai investigar essa suposta irregularidade, foi aprovada pelos deputados. O coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes, apresentou documentos que comprovam a formação de um cartel pelas empresas revendedoras de combustíveis de Manaus. O cartel combina preços, promoções e os dias de reajustes, o que configura crime contra a economia popular. A gente entende que juridicamente, tecnicamente e legalmente a CPI possui poderes suficientes para combater isso, se tiver imbuída desse espírito. No documento entregue à Assembleia Legislativa do Estado, estão reunidas notas fiscais e notificações, comprovando o crime contra a economia popular. Por conta da prática abusiva, Rodrigo Guedes pediu apoio à criação de uma comissão parlamentar de inquérito na Casa. Estamos fazendo agora, inclusive num momento, autos de infração por elevação abusiva, de um preço abusivo, aumento abusivo, de acordo com a lei 1521-51, que é a lei dos crimes contra a economia popular. A deputada Joana Dark deu apoio ao coordenador do Procon e ao deputado Álvaro Campelo, que propôs a CPI na Casa. A gente precisa fazer essa investigação, já é algo que a população espera, porque a gente vê o aumento abusivo dos combustíveis, a gente vê uma possível existência de um cartel, isso tudo deve ser investigado. O consumidor do Estado do Amazonas não aguenta mais essa variação de preços que ocorre quase que semanalmente, sem nenhuma justificativa, diga-se de passagem. O Procon deve agora entrar na justiça para que o preço volte a ser cobrado de forma mais justa. O vice-presidente do Sindicato das Empresas Revendedoras de Combustíveis, Geraldo Dantas, informou que só vai se pronunciar sobre o caso no decorrer das investigações da CPI. A seguir, Feirante é encontrado morto na própria casa e esposa é a principal suspeita do crime. É já, já.